Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade a operação novo do cadastro da cidade. Nós havíamos parado no momento em que eu clicava e a minha caixa de seleção, no caso aqui, ela não mostra nada. Agora a gente vai aprendendo nessa aula como popular uma chave estrangeira. Beleza, então a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um atributo que vai guardar para mim a listagem. Assim como a tabela aqui atrás é uma listagem, uma caixa de seleção ou select one menu, o nome correto, também é uma listagem. Nesse caso aqui é uma listagem de estados. Beleza, então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer, então, vamos lá no cidade bin e vamos criar então aqui uma outra listagem. private, list, só que vai ser uma listagem de estado, então eu vou chamar ele de estados. Então, beleza, criei essa listagem. Agora eu vou criar o get e set dele. Então eu vou vir aqui, get, ctrl espaço, set, ctrl espaço. Beleza, aí seguindo a ordem que a gente aprendeu, agora eu vou precisar amarrar o meu xhtml com o meu atributo do manage de bin. Tá, como que eu vou fazer isso? Mostrando para vocês então. Para eu amarrar agora, eu vou ter que fazer o seguinte. Vamos lá no select one menu. No select one menu, nós já amarramos aqui o atributo cidade. Mas falta agora eu amarrar a listagem. Então a chave estrangeira sempre vai ter duas amarras. Uma geralmente é quem você quer salvar e o outro é uma listagem desse tipo. Ah, então você quer selecionar um carro? Então você vai ter que ter um carro e uma listagem de carros. Para eu amarrar a listagem de estados, eu vou colocar um outro comando aqui, que é o select itens, só que no plural. No plural. Esse select itens, ele tem um value. Esse value dele serve para eu amarrar o meu xhtml com a minha listagem do manage de bin. Então é só dar ctrl espaço dentro das chaves, escolher o cidade bin, apertar o ponto e selecionar o estados. Se eu mandar rodar aqui agora, ele ainda não vai popular. Por quê? A gente já discutiu isso, que os objetos precisam ser instanciados. Então se eu rodar isso aqui agora, ele simplesmente não vai mostrar nada, porque a minha relação de estados está vazia. Então vamos agora popular a minha coleção de estados. Vamos voltar lá no cidade bin. Aqui no cidade bin, o que eu vou fazer? Aqui no novo agora, eu não vou somente instanciar a cidade. Por quê? Eu quero que a ação aconteça quando eu apertar o botão novo. Ou seja, quando eu apertar o botão novo, eu quero que a cidade seja instanciada e a coleção de estados seja populada. Para eu popular a coleção de estados, eu vou precisar do estado down. Então é muito comum, quando você trabalha com chaves estrangeiras, você precisa do down referente a ele. Então aqui eu vou criar um estado down, igual a new estado down. E aí eu vou popular a minha relação de estados, falando que ela recebe estado down ponto listar. Beleza, ó. Populamos ela agora. E se vocês lembrarem na videoaula passada, eu já acertei o ajax. O meu ajax, ele já está dando refresh em toda essa área aqui. Ou seja, o estados vai ser carregado perfeitamente. O único detalhe que eu estou mexendo com o método listar. O método listar é um método do banco. Se é um método do banco, é um método do down, quer dizer que mexe com o banco. Se mexe com o banco, pode dar erro. Se pode dar erro, então é recomendável usar trycat. Então, eu recomendo vocês a colocarem um trycat aqui. Um trycat aqui. E aí eu vou colocar. Ocorreu um erro ao tentar gerar uma nova cidade. Então, ele vai dar um erro quando eu apertar o botão novo. Se você comparar com o estado bin, só para a gente comparar. No estado bin, no novo, eu não usei trycat. Por quê? Porque aqui eu não estou mexendo com nada do banco. Então, não há chances de acontecer erro. Já aqui, o problema nem está nessa linha e nem nessa. O problema está nessa linha aqui que pode vir a ocasionar para mim um problema de uma exceção de banco. Então, é bom eu colocar o trycat. Aí, a principal diferença agora que eu tenho que fazer, lembrando, sempre que acontece um erro, esse erro tem que ser mostrado no componente de mensagens. Quando nós fizemos o botão novo, no update dele, eu só mandei atualizar o painel. Por quê? Porque, no caso, não haveria chance de acontecer erro. Então, não haveria necessidade de eu atualizar o growl. Agora, trabalhando com... Como a gente vai trabalhar com a cidade listar, e lá eu vou mexer com o banco. Além de eu atualizar no botão novo o painel lá embaixo, eu vou precisar atualizar esse growl. Vamos acertar isso agora, então. Então, uma coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que criar o growl, porque eu não tinha feito isso para a tela de cidades. Então, eu vou criar aqui um componente pgrowl, e vou colocar um nome para ele, id mensagem. Aí, o que eu vou fazer? Quando eu apertar o botão novo, ele tem o update dele. Caso acontecer algum erro, eu quero que esse erro seja exibido na mensagem. Então, ele vai atualizar o meu growl, e vai atualizar esse componente, que é esse aqui embaixo, o painel. Então, ele só vai atualizar o growl se der algum erro. Então, é só tomar cuidado que o update, ele muda um pouquinho, quando você tem uma chave estrangeira, por você manipular banco de dados. Vamos testar agora, para ver se está certo a nossa tela. Esperar ele carregar. Então, aqui agora, quando eu apertar o botão novo, apertei o botão novo. Aí, agora ele trouxe para mim os estados. Só que o problema está parecendo um tal de arroba. O que é isso aqui que está acontecendo, Sérgio? Isso aqui que está acontecendo, pessoal, é um efeito que é o seguinte. O Java, ele não sabe imprimir objetos. Então, eu tenho que ensinar para ele como imprimir um estado. Aqui, no caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 estados. Se a gente comparar aqui, eu tenho estados. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse primeiro que está aparecendo é o São Paulo. Só que o Java imprimiu para mim o endereço de memória de São Paulo, e não os dados de São Paulo. Vamos acertar isso agora, então. Para acertar isso, vamos voltar na visão. Vamos descer lá no Select One Menu. Vamos vir aqui no Select Itens. A gente, quando fez o Data Table, eu falei para vocês que eu precisava de um cursor. O cursor, em resumo, a gente explicou que era assim. Que era um artifício que eu desenhava um, e a partir disso, o próprio JSF desenhava vários. Para Select One Menu, existe o mesmo princípio. No Select Itens, eu preciso criar um cursor. Eu vou chamar esse cursor de Estado. Aí, eu preciso informar duas coisas. Eu preciso informar o item Value, e preciso informar o item Label. O item Label é o que aparece para o usuário. O item Value é o que eu gravo no banco. Então, aqui no item Label, você vai usar o cursor, e vai colocar qual campo do cursor você quer apresentar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o L. Vou dar Ctrl Espaço. O cursor está aqui, ó. Ponto. Aí, vou colocar, por exemplo, o nome do estado. Vou colocar aqui o nome do estado. Agora, se eu der um refresh aqui, e apertar Novo, ele já está exibindo agora, ó, o nome do estado, ó. Já está exibindo. Porque eu acertei o item Label. Se eu apertar o Salvar, ele ainda está dando problema. Ele ainda não está dando certo. Por quê? Falta o item Value. O item Value é que vai preencher esse estado aqui, ó. Então, o que eu colocar aqui é o que vai ser copiado aqui. Aqui no item Value, ele vai pegar a linha corrente. A linha corrente é o nosso cursor. Então, basta você passar o cursor aqui usando L. Então, agora, eu estou dizendo aqui que o meu cursor estado vai ser copiado dentro do estado que está dentro da cidade, que está dentro do cidade BIM. Se vocês lembrarem, quando a gente tem um cidade, o cidade, ó, ele tem um estado. Então, ele está fazendo uma cópia do cursor para o estado do meu objeto cidade. Agora, se eu salvar e dar um refresh, ele mostrou para mim, ó, o estado. Se eu vier aqui e escrever, por exemplo, lá, Marília, escolher São Paulo e apertar Salvar. Ele ainda não está muito completo ainda. O que está faltando agora? Agora, eu preciso fazer a parte de Salvar mesmo. Até o momento, nós só fizemos o... Ah, e também esqueci de mostrar, tem o filtro também. Se você quiser filtrar aqui, ó, você pode digitar, ele faz o filtro. Então, o nosso filtro, ele está funcionando. Então, basta você, se você tivesse lá, mil cidades, você não ia procurar as mil cidades naquela listagem. Você ia começar a digitar o nome para fazer a filtragem. Agora, então, o próximo passo é a gente prosseguir com o salvar, fazer o salvar de verdade. Mas, no entanto, eu vou parar aqui por esse momento, por enquanto, porque a videoaula já ficou um pouquinho longa. Eu retorno na próxima videoaula, aonde a gente vai fechar, então, o novo, então, pode-se dizer, sim, que nós fechamos ele. Falta agora a gente fazer a operação de salvar mesmo. Ah, só um detalhe que eu esqueci de comentar. Esse item value aqui, essa linha aqui, é a primeira que aparece aqui. Essa linha, na verdade, ela é uma linha só visual, é uma linha só estética. Ela não deve ser uma opção válida. Para falar isso, no lugar de item value, você vai colocar isso aqui, ó. No selection option. Aí, você coloca true. Isso daqui quer dizer que essa opção aqui, ela não tem item value, ou seja, ela não é uma opção selecionável. Esteticamente, ó, ela não muda nada. Esteticamente. Mas, internamente, serve para dizer para o JCF que isso aqui só é uma mensagem estética. Que, na verdade, quem eu salvo está aqui dentro. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquela força aí, curtindo e compartilhando o canal e a aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais. E aí Obrigado.